Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson, né? Biólogo e professor de Biologia e Ciências. Hoje eu trago vocês mais uma resolução comentada da prova do Enem 2021, né? Segundo dia, Ciências da Natureza, Prova Amarela. No caso, agora é uma questão de Biologia, questão 118, né? Mas antes de começar a conversar, não se inscreve no canal. Ruma 400 subscritos e o botão não vai te morder, hein? Boa hora de emagar mais essa prova. Então vem comigo. Então, questão 118, né? Vamos ler a questão. Então, organismos autotróficos e heterotróficos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. Lembrando que organismos autotróficos, né? Temos como exemplo aí as plantas, né? Elas produzem seu próprio alimento. Já heterotróficos, vamos ter como exemplo a gente, né? Os animais, eles têm que procurar em busca do seu alimento. Realizam processos complementares do ciclo do carbono e do oxigênio. Como que seria isso? Então a gente respira, a gente capta o oxigênio e elimina gás carbônico. E a planta faz a fotossíntese, a planta capta o gás carbônico, né? O CO2 e elimina o gás carbônico, o oxigênio. Então, por isso mesmo, são complementares, beleza? O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários. Subprodutos, ó, que podem funcionar como combustíveis ambientais, né? O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a fermentação, né, gente? A resposta só pode ser o pesão, né? Vamos lembrar do processo chamado glicólise. O que é glicólise, gente? É um processo que você degrada a glicose, né? A glicose é nada mais, nada menos que um açúcar de seis carbonos, né? Então você vai degradar, cortá-la no meio. Você vai ter três carbonos para um lado e três carbonos para o outro. Três carbonos vão formar o piruvado. Então, no processo de glicólise, você vai ter a formação, né, do subproduto piruvado, beleza? Dois piruvados. E também produz energia, baixo rendimento, né? Porque é uma via anaeróbica, né, sem oxigênio, beleza? E nessa via, você produzir dois ATP de energia. Na verdade, produz quatro, mas dois ela utiliza no seu processo, beleza? Então, esse piruvado, ele vai ter que seguir um caminho. Ou vai seguir o caminho aeróbico, com oxigênio, ou caminho anaeróbico, sem oxigênio. Seguindo o caminho anaeróbico, com falta de oxigênio, né, ele vai ter a fermentação, que vai ter fermentação alcoólica, né? Um exemplo de fermentação láctea, também que é outro tipo de fermentação, beleza? E essa fermentação você vai ter sobre produtos, beleza? O ácido lácteo, um exemplo. E você vai ter um baixo rendimento, né, de dois ATP's. Então a questão só pode ser a fermentação, a resposta vai ser o B, né? Já uma respiração aeróbica, produz muito mais ATP, né? Só lá para o ciclo de crepes, beleza? Aquele piruvatozinho vai para o ciclo de crepes, né? E tem uma grande produção de ATP. Então a resposta é o B, zão. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá, gente? E bora que eu estou amassando todas as questões aí do Enem, né? Não deixe de conferir o canal aí. Bons estudos! Bons estudos!